Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e que dia tá sendo hoje? Galera, sim, está acontecendo, cara, tá acontecendo! O novo game da franquia Assassin's Creed está sendo apresentado agora, ao vivo, nos canais oficiais da Ubisoft pelo mundo, galera! Meu, eu recebi um monte de mensagem, várias pessoas falando, Kalil, olha lá, vamos lá, abre live e tal, mas galera, eu tô em horário de trabalho, entendeu? Eu trabalho em uma outra empresa, né? Embora eu esteja de home office hoje, eu estou a trabalho! Eu tô fazendo esse vídeo agora rapidão pra vocês, agora é meio dia e meio, né? Meio dia e meio. Tô no meu horário de almoço pra vir aqui só pra dar um parecer pra vocês, explicar o porquê eu não tô cobrindo isso em tempo real, né? Não tô a abrir live, né? Pra falar com vocês e tal, é por conta disso, pessoal, eu tô trabalhando, tô atendendo clientes, tô aqui, não dá pra tirar atenção pra outra coisa, né? Mas ainda hoje, de noite, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e, cara, a cabeça tá explodindo! O artista, BossLogic, internacionalmente conhecido aí por, cara, trocentas montagens muito bem feitas e tal, foi convidado pela Ubisoft pra fazer em tempo real, cara, ao vivo, o teaser do novo jogo, cara! Então, assim, ele já começou há algumas horas e tal, né? Eu não tô podendo acompanhar e tal, mas agora eu dei uma olhada, agora que eu saí pro almoço eu dei uma olhada e tal, tá bem legal, né? E já deu pra perceber que tem dois ambientes, cara, a gente vai discutir muito sobre isso, tá? Só peço desculpa pra vocês mais uma vez, explicando, né, o porquê eu não tô fazendo uma live e tal, Mas eu vou deixar o link do canal oficial da Ubisoft Brasil aqui embaixo, na descrição, pra que vocês possam ir lá e acompanhar o que tá rolando, meu! Mais tarde, a gente conversa sobre o assunto, beleza? Obrigado pela compreensão e vamos lá, que o dia é nosso! Obrigado pela compreensão e vamos lá, que o dia é nosso! Obrigado pela compreensão e vamos lá, que o dia é nosso!